O PSD hoje é a frente, tanto no Senado quanto na Câmara, de uma importante comissão, a qual o partido hoje compõe o Ministério, através do ministro Kassab. Estarei lá ao lado do deputado Paulo Magalhães para cumprir com a nossa agenda legislativa desses próximos dois anos. Já conseguimos aprovar o primeiro requerimento da pauta de minha autoria, que é convidando o ministro Kassab, que venha comparecer na comissão, para que nós possamos detalhar os programas e ações que o Ministério está desenvolvendo, tanto na ciência e tecnologia quanto nas comunicações. Nós temos uma pauta extensa, até que o ministro vai poder nos explicar sobre as últimas inovações feitas pela radiodifusão, a lei de telecomunicações, a situação difícil que o governo anterior deixou os correios, ou seja, assuntos que são pertinentes e que nós vamos debater em breve, junto com a nossa bancada do PSD.